A proposta de emenda à Constituição, já aprovada pela Câmara, PEC da Reforma Política, trata de vários assuntos, mas o relator, senador Raimundo Lira, preferiu trabalhar com apenas três temas. O fim da reeleição para presidentes, governadores e prefeitos, a obrigatoriedade de impressão do voto e uma janela de 30 dias após a promulgação da lei para que partidos, para que parlamentares possam trocar de partido sem perder o mandato. Os outros temas foram desmembrados em uma proposta de emenda à Constituição paralela, que voltará a tramitar na Câmara. Entre esses temas, a cláusula de barreira, estabelecendo que partidos só poderão funcionar no Congresso se obtiverem 5% dos votos válidos em todo o território nacional. O relator assim procedeu para que a proposta de emenda à Constituição original, com os três temas já mencionados, possam ser promulgadas, ou seja, a lei possa entrar em vigor, logo após a aprovação pelo plenário do Senado.